A mulher de Dani Alves se vingou do jogador, ele está desesperdo por ajuda. Mulher do lateral direito mostrou que não perdoará traição do brasileiro. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clubs Notícias Brasil, um canal com conteúdo diário pra você que é fã de futebol. Curta o vídeo e deixa seu like para nos ajudar. Dani Alves está sozinho na Espanha, abandonado pelos amigos e agora esquecido pela própria mulher, que demonstrou não estar disposta a perdoar a traição que sofreu por parte do brasileiro. O jogador sofre uma acusação de delito de domínio público feito por uma moça de 23 anos que alega um episódio polêmico no final de 2022. Joana Sanz, esposa do jogador Dani Alves, começou a dar indícios de que não deverá perdoar o jogador assim tão facilmente. Em um primeiro momento, ela postou fotos em que defendia o jogador, preso preventivamente na Espanha sob acusação de agressão sexual. À medida em que as provas contra Dani Alves se tornam cada vez mais contundentes, ela resolveu apagar as últimas fotos relativas ao jogador em sua conta do Instagram. A foto mais recente que aparece em sua conta traz o jogador abraçado com um cachorro e é de janeiro de 2021. A espanhola Joana Sanz é modelo e influenciadora digital. Ela tem 830 mil seguidores no Instagram. Segundo informações do Lavão Guardia, desde a detenção de Dani Alves, o casal ainda não se encontrou. Vítima não quer indenização. Durante a entrevista, a advogada espanhola narrou o momento em que a mulher a contatou pela primeira vez. Ela me olhou e disse, Esther, eu tenho a sorte de ter boas condições de vida e não quero indenização, quero prisão. Eu disse que ela tinha direito, apesar de não querer, mas ela permaneceu contundente. Se tiver dinheiro de indenização envolvido, eu não vou contratar você, afirmou.